E aí galera, aqui quem fala o Arcanthus e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Kenshi. Vamos lá então, nesse episódio, é esse o episódio, esse vai ser o episódio fodão, cara. Não sei se vai ser fodão, mas no primeiro episódio escapamos da prisão, no segundo a gente resolveu o nosso problema da fome. Não temos mais problema da fome, a fome não assola mais a gente pelo menos por vários dias, né? Então usa um monte de comida. E agora temos que começar a treinar de fato o pessoal, equipar umas armaduras e fazer grana, tá? O Arcanthus já é um moneymaker aqui da equipe, por causa que ele é um ladrão. Então se eu focar em ser ladrão com ele, que é o que eu vou fazer nesse episódio, o Arcanthus vai se despedir das suas waifus aqui, tá? Ele vai seguir um caminho sozinho, onde ele vai começar a roubar, fazer uma grana, tá? E o pessoal aqui, deixa eu até fazer isso aqui já pra mostrar pra vocês, né? Puxa esse pessoal pra cá, que a gente recrutou. Esse aqui ia ser os pessoal aqui pra ser pra base, mas eu vou mudar, beleza? Bota a Kurumi aqui, porque a Kurumi, ela vai ser a nossa capitã. Vai ser a nossa capitã na ausência do Arcanthus, beleza? Top wife. E o Arcanthus, ele vai ser basicamente o nosso ladrão, onde vai ficar roubando por aí. E esse pessoal, a gente vai focar em achar uma base pra gente. Eu poderia fazer uma base aqui em cima, só que a minha última série eu já fiz uma base aqui. Tem bastante canibal. O problema dos canimbais é, eles são fáceis de derrotar, só que eles vêm em muita quantidade. E se eles derrotar a gente, eles vão basicamente canibalizar, comer nossos soldados. E aí já Elvis, né? Sendo que a maioria dos inimigos, quando eles batem em você, eles deixam você lá no chão, tá ligado? Então você consegue se recuperar. E faz parte do processo quente você apanhar muito e ganhar toughness, né? Que é resistência. Então é melhor a gente fazer isso em algum lugar, que os caras não vão comer a gente, né? Eu acho que a gente vai descer pra cá, pra região da borda. Eu quero fazer uma base mais ou menos próxima desse outro bioma aqui. Que é o pântano, tá? Que dá pra plantar narcotráficos, né? Dá pra plantar umas plantinhas aí, que dá pra vender por um preço legal. O Corma aqui tá dando uma bugada, por causa que tá batendo vento aqui na cortina. Ele tá batendo sol na parede do Corma aqui, tá? Então é isso, gente. Esse pessoal aqui, ele basicamente vai vir pra cá. Eu vou até mandar eles ir já. Tá bom? Adeus, adeus. Na verdade, peraí. Volta, volta. É as waifus. Tem que pegar comida. Tem que tacar a mochila. É a kurumi, né? Então vem cá. E... Kurumi, não. Bota você. Foca na kurumi. É isso aí. Não, não é na Meliane. É na kurumi. É isso aí. Faça umas carnes assadas pra mim. Pega essas carnes aqui. Eu vou dar os ferro pra ela também. No caso que o Arcanus vai começar a roubar agora, ele precisa ter estoque livre, né? Dá o remédio também, porque é difícil o Arcanus se machucar. Essa roupa aqui eu vou dar pra outra pessoa. Alguma pessoa que tá sem roupa. Tipo você. No caso que a gente vai equipar uma roupa melhor daqui a pouco, tá? Uma roupa de ladrão. Ó. Tá sem roupa, o Arcanus vai ficar peladão, basicamente. Tem alguém sem arma também, né? É você. Dá a arma também pra você. O Arcanus não precisa de arma, ele vai ser só o nosso ladrão, né? Então, adeus. Adeus. Vamos lá comprar umas roupinhas. Me dizer que você pode me transformar num ladrão? Tá lá? Quero comprar o que é barato, velho. Chapéus. Chapéus. É tudo baratinho. Eu vou comprar esse que já dá resistência pra ácido. Bota lá no nosso Arcanus. A gente precisa comprar uma camiseta. Tem várias camisetas aqui. Algumas bem carinhas. Ó, esse aqui é bem carinha, velho. Tanto faz o que eu vou comprar, na verdade. Proteção a punhos. Olha que legal. Vou comprar. Acho maneiro isso aqui. É... Preciso comprar esse aqui também, né? As botas. Então, você vai ficar full ladrão. Calças. Nós temos uma calça... 1.15. Essa aqui dá mais, né? Então, eu vou comprar ela. E eu preciso de uma roupa agora. Qual que é a roupa mais barata? Tudo é caro, na verdade, as roupas. Na verdade, eu posso comprar camisa. A camisa já foi. Poder se fazer mais barata. Isso aqui. Pra ela, então. O Arcanus tá com a mão na testa porque ele tomou um baque na cabeça, né? Aí está o Arcanus. Então, o máximo de furtividade que a gente pode ter. Falta só a mochila. A gente equipa uma mochila boa de furtividade. Essa mochila, na verdade, ela atrapalha a nossa furtividade. Mas, eventualmente, eu vou encontrar. Talvez eu até encontre nessa loja aqui. Esse cara aqui, ele vende. A gente pode tentar roubar, né? Vamos aproveitar aqui antes que ele acorde. Que ele tá quase acordando. Vamos ver se a gente consegue. Geralmente fica nesses baús aqui assim, sabe? Então, vamos nesse baú aqui primeiro. Esses baús que estão fechados são os baús que estão dos bens bons. Os outros baús não tem quase nada bom. Tá, não tem o que eu quero. Isso aqui dá furtividade pra caramba. Olha lá. Não sei se ele é legal, só visualmente. Mas vamos botar. Tá? A gente já fica com um pouco mais de furtividade aí pra nozes. E vem pra cá nesse baú aqui e vê se tem uma mochila de ladrão, né? E tinha mochila de ladrão. Caramba, cara. Que sorte. Pegar. Nossa, o Arcanthus tá full ladrão agora. Ficou bem melhor isso aqui. E, cara, não tá 100% ainda. Será que se a gente se afastar dele, fica 100%? Se eu fechar isso aqui. Vamos ver. Não tá 100%, cara. Pô, eu queria que ele ficasse 100% de ladrão, sabe? Putz, cara. Será que por causa do meu peso? Talvez seja por causa do meu peso. Isso atrapalha a furtividade. Não, não adiantou ainda. Tem, tipo, 2% de chance dele pegar a gente. Mas vamos lá. Vamos roubar. Vamos roubar a comida. Ó, você foi pego roubando. Foi pego roubando, mas ninguém viu a gente. O cara tá dormindo ainda. Vou continuar roubando. Rouba as medicina. Rouba essas tecnologias. Comida. Rouba esse aqui também. E vamos ver o que ele tem aqui. Comida também. Um monte de tecnologia, mas aqui já é mais difícil de pegar. Eu vou roubar esse aqui, que é uma grana boa. Olha que legal esse negócio aqui, cara. Maneiro, velho. Gostei. Vou pegar pra mim. É meu. Free real estate. Não consigo botar a bolsa ainda. Pegar a bolsa nossa, né, cara? Não acabo esquecendo aí. Olha, mas deu bom. Deu bom, deu bom. Vamos atrás do pessoal. Não deve estar muito longe. Na velocidade que eles vão andando. A gente vai aproveitar pra treinar o pessoal já, né? Olha o tamanho desse cachorro, velho. Caralho, mano. Nossa, o Arcanjo chegou aqui voando, velho. Para, galera. Tô com saudade de vocês. Seguinte, tem um negócio aqui pra vocês. Medicina. Não quero. Pode ficar com vocês. E essa bolsa eu também não quero, na verdade, né, cara? O que tem aqui nessa bolsa? E carne. Tá. Essa carne aqui eu quero pra mim. Tá. Pro Arcanjo, obviamente, tomar. Mas isso aqui eu posso dar pra outra pessoa usar, né? Na party. Porque o Arcanjo só vai usar essa bolsa aqui mesmo, né? Abra a mochila aí. Bota as carnes. Comer. E isso aqui eu também posso dar pra alguma outra pessoa. Porque eu não vou mais usar. O Arcanjo só vai andar assim porque é muito mais legal. Em furtividade. Ele não ganha bolos de furtividade. Mas, pô, cara. Olha lá, velho. Estilo Naruto, cara. Ele vai andar só assim, mano. O Arcanjo chegou na sua primeira cidade. Ele vai roubar. Essa cidade aqui, ela fica no topo do mundo. Ou pro fim do mundo. Literalmente o nome dela. Fim do mundo. Ela fica... O fim do mundo, cara. Olha que visão fantástica. Dá pra ver até o pessoal vindo lá, ó. Ou a nossa equipe chegando lá, ó. Lá da puta aqui pra eu. Tão vindo, não é? O Arcanjo chegou aqui muito mais rápido. É que eles estão muito lentinhos, né? Eles estão treinando força. É... É, nesse lugar. Dá pra minerar nesse lugar aqui? Será que tem ferro pra minerar aqui? Se tiver ferro em algum lugar aqui próximo, acho que eu vou fazer uma base por aqui, sabe? Não a base, mas eu vou comprar uma cidade aqui pra gente pesquisar algumas pesquisas. Pesquisar algumas pesquisas, né? Pesquisar! Mas tem que ter... Tinha que ter algum recurso, pelo menos, pra gente poder ficar coletando. Mas acho que não tem. O Arcanjo... Não falta recurso pra ele coletar. Vamos lá, cara. Chega aqui. Chega aqui. Chega furtividade, né, cara? Não deu furtividade. Só que tem que esperar ficar de noite pra roubar as coisas. Esses cofres aqui que eu quero, tá vendo? Dia não rola. Tem que esperar vir de noite mesmo. Nossa, olha esse cara, velho. Ele tem muita arma maneira pra gente pegar, velho. Nossa, muita arma foda, velho. Aaaaaah! Se a gente puder roubar isso aí, cara, eu vou fazer a festa. Eu acho que eu vou comprar uma casa aqui e a gente vai usar essa casa só pra guardar os itens roubados, sabe? Nossa, essa cidade que ela não tem nenhuma casa grande pra vender. Tem essa daqui, ó. 28 mil. Uma casinha boa. Eventualmente, acho que eu vou comprar ela, hein? Mas tem que ver se vai valer a pena. Essa casa que eu posso comprar, ela é 4 mil só, né? Acho que eu vou comprar ela, botar uns baús aqui e eu vou roubar a cidade inteira, basicamente. Porque não adianta roubar aí, eu não vou poder vender aqui. Eu vou ter que ter algum animal de carga pra levar esses itens fora da cidade que a gente vai roubar. E a gente pode vender em qualquer cidade. Eu acho que quanto mais longe a gente vender, menos é a chance de ele saber que é o contrabando. Ou a gente vende pra cá. É um lugar que a gente paga, acho que metade do preço que a gente ganharia vendendo em qualquer outro lugar. Só que os caras não ligam, assim, pro contrabando, entendeu? Tem que ver o que vai valer a pena. E aí, meu amigo? De boas... Pode vazar a minha casa, cara. Quer dizer, não é minha casa ainda, mas... Vou comprar, sim. Minha casa. Olha só, apareceu os caras que eu quero. Esses caras aqui, eles vendem animal. Só que... A gente não tem grana agora, sabe? Tem muita grana pra se vazar nessa cidade de Quarkantos, mas eu vou ter que levar lá e vender, né? Não sei se vou ter grana agora. A gente podia vender os ferros que a gente tá carregando com aquele pessoal. Tipo, eu vou ficar sem peso, mas eu acho outra mina de ferro, aí a gente minera de volta, né? Olha, Arcanos, constrói isso aí. É uma bancada de pesquisa que a gente precisa fazer aqui pra poder pegar o nosso armazém, né? Eu tenho que fazer armazém pra guardar os ítens roubados e a gente não começa com a tecnologia. Então aí você faz uma bancada de trabalho pra fazer isso, né? A Quarkantos tá aqui primeiro enquanto o pessoal tá vindo, ele já vai construindo. Vamos lá. E terminou. Vamos lá. Mostrar pesquisa. Eu quero pesquisa de... Storage. A gente vai usar isso aqui. É itens, né? Eu acho que é. Itens. Depósito de fabricação, comida, caixa de depósito. Eu acho que isso aqui pode tudo, né? Não sei. Faz o seguinte. Pesquisa esse. Pesquisa os gear. Os itens. Bota esse pra cima. Tá, itens, gear. Pesquisa esse aqui também, né? E eu vou colocar... O Arcanos não é bom pesquisador, mas eu vou deixar ele aí enquanto o pessoal não chega aí ainda. Olha lá, pessoal. Chegou, então. O Arcanos ganhou 10 de pesquisa aqui fazendo isso aqui. Eu vou deixar ele pegar 10 de pesquisa. até que é útil, tá? Por causa que a gente pode usar esse prospectar aqui. E ele basicamente dá um... Uma... Picture, né? Uma foto maior dos recursos que a gente tem. Cara, eu não sei como, mas... Tem um boi aqui da Nação Sagrada. Não sei como a Nação Sagrada entrou aqui. Eles estão em guerra. A minha Nação Sagrada está em guerra com todo mundo. E eu consigo pegar as coisas desse boi, velho. Eu não sei porque é a Nação Sagrada e talvez o pessoal não liga. Mas eu consigo pegar tudo, cara. Tem muita comida, velho. Comida da boa. Até a bolsa do bicho pega. Não consigo equipar esse item. Esse aí, peguei basicamente tudo, tá ligado? E os cachorros estão vindo aqui comer agora o boi. Olha só, tá aqui os caras que vendem animal, mas é tipo 6 mil, 11 mil, 6 mil, 6 mil. Ai, os caras estão indo embora já. A gente não vai conseguir, eu acho que pegar... Eu tinha dois grupos, cara. Puts, mano, eu precisava vender esses itens que eu tenho aqui rápido. Tá chegando de noite também, na hora, a hora delícia do dia. Vamos ver se a gente consegue, né, cara? Qual é a coisa que eu mando o Arcanthus rapidão lá, pegar eles lá, comprar o animal. Volta aqui! Quero comprar um doguinho. Posso usar animais? Eu acho que eu vou comprar o cachorro mesmo, tá? Posso comprar esse bicho grandão? Posso, mas é muito caro e o bicho é muito feio, cara. Eu vou comprar o doguinho mesmo, tá? Olha lá! Ih, o seu nome vai se chamar Bisteca. Olha lá, Bisteca é um nome legal, apesar que você é um cão e não um porco. Mas é o Bisteca, né? Olha lá, nome legal pra animal, eu acho muito bom. nome de animal pra, tipo assim, você colocar o nome do animal no nome de comida, sabe? Tipo, Bisteca, Arroz, Torresmo, ah, é, cara, meu passe-tempo preferido. Tá, ele é tudo nível 1 também, o cachorro bem bostinha, mas pelo menos ele vai, ele vai ficar rápido eventualmente, né? E ele vai ajudar, porque ele vai, o Arcanthus vai roubar e vai colocar o item pra ele, né? Aqui. E aí o Arcanthus não fica pesadão. Aqui estão o Arcanthus. Os caras ainda estão aqui de pé, mas de noite, então foda-se, tá ligado? Vamos lá, o que a gente vai roubar de vocês? Esse aqui é o cara das armas. Tem ninguém aqui, tem esse cara, mas ele não consegue me ver, nem eu consigo ver o Arcanthus aqui. Agora tá camuflado, velho. 100%, vai lá. Tem aqui, eu quero roubar as armas do cara, né? Tem muita arma legal. Não tinha as armas, mas eu vou pegar. 100% de roubo. Barulho estranho, cara. O que é essa? Tá correndo lá pra cima? Oh, tudo sugui. Esse aqui é muito lixo. Terei mais um estoque com várias armas, tá vendo? Ah, lixia. Não tem nem onde botar essas armas, cara. muito comprida. Wow. E agora? Vou roubar o que eu consigo. Mas eu tenho que ter uma mochila maior pra roubar. Essa mochila aqui não cabe do ladrão, né? Depois eu volto aqui a pegar. Nada comum pegar uma mochila nova de ladrão roubando a mochila nova. Vamos pegar uma mochila melhor que essa mochila aqui cabe àqueles itens que a gente quer roubar, né? Vou colocar aqui e a gente já consegue colocar. Então já é uma evolução. Tá boa, cara. Esse ladrão sujou aqui é muito topzera, velho. Fechou a loja agora. Vai entrar bem na maciota, como diz o rato do LOL. Fecha a porta. Bora roubar tudo. Nossa, tipo, 200% de chance de roubar. Ou seja, eu não vou ser pego nunca, cara. Olha só. O que eu consegui roubar é só daquela loja lá de armas, cara. Esse tudo de arma. Basicamente todas aquelas armas que ele tinha, né? E mais esse tudo de armas. Olha essa arma que foda, cara. Depois eu vou dar uma olhada em cada arma pra ver quais são as melhores e eu mostro pra vocês. Vamos lá ver as armas que a gente pegou. Arcanso, fica normal. Tira essa bolsa aqui só pra gente ver como é que fica. Pena que eu não consigo empunhar ela, tá ligado? E aí essas roupas atrapalham, cara. Visão. Aí. um pouco melhor, né? Um machadão gigantão. Não dá tanto dano assim, na verdade. Aí nós temos o que mais? Nós temos essa arma aqui que é tipo aquela arma chinesa, né? Olha, é maneira, né, cara? Foda. O que mais que nós temos? Abre a mochila, guarda. Tem essa arma estranha aqui. Faço a mínima ideia como é que ela é. sem espaço para o item. Assim. Mano, olha que coisa maluca, velho. Dá tanto dano também, não. E tem esse troço aqui. Porra, velho! Um porrete, isso? Rapaz! E é engraçado que ele não dá muito dano, não. E tem essa coisa aqui que eu não sei o que é. Sei lá, é uma arma esquisita. Pegamos bastante arma. Vou ver as que vale mais a pena aqui e vou equipar a nossa equipe. Olha só a nossa galera como é que ficou agora. Você está sem arma. Já que ela é a pessoa que está carregando as minhas mochilas, ela vai ser a pessoa da artes marcial em Arcanthus. É a líder do grupo, né? Ela vai ficar com artes marciais. Ela está sem armadura ainda. A Yurumi vai usar a katana. A gente achou uma katana bem da hora. Essa katana aqui, ela está usando. A gente roubou dos caras aqui. Tem um dano do caramba. A Astrid também vai usar a katana. Ela está usando uma katana que a gente já tinha pegado no episódio passado. O Lukastan vai usar aquela arma chinesa lá, o Gu Dao. Acho que é assim que se fala. Wandao. E o Kassaiu também vai usar o outro Wandao. Aí nós temos a Jubiscreusa que está usando esse porretão gigante. Vai usar as armas pesadas. Eu tenho que tirar essa armadura dela que está me dando... A Hudoka também vai usar arma pesada. Uma outra arma igual a essa. Só que não tombou contra a dela. A Meliane vai usar a arma de sabre. Parece meio feia, mas os status são bons. E o Huop também vai usar uma arma de sabre. Novamente, parece meio feia, mas os status são da hora. É esse pessoal que não importa por causa que é o pessoal da base. Então foda-se o que eles vão usar. Mas é legal o que eu acabei de ver. É tipo, a loja que eu roubei, como amanheceu o dia, ela deu respawn em todos os itens que ele tinha. Eu acho que eu vou passar uma semana nessa cidade aqui, gente. Eu não sei. Eu estava querendo fazer minha base para ganhar uma grana e eventualmente virar sustentável e produzir essas coisas novas, porque é legal. Só que, pô, já posso roubar tudo, velho. Posso ficar aqui uma semana aqui e eventualmente eu vou ter todas as armas que eu quero, sabe? Só roubar. Eu não preciso roubar tudo, na verdade. O que eu roubei lá eu já faço uma grana do caralho, entendeu? Mas eu posso roubar só as coisas que vão dar especificamente porque eu quero, né? Olha que legal. Uma Great Sword. Ela dá um bônus de dano contra vários inimigos, cara. Uma arma muito boa. Olha, vai ser legal a gente produzir nossas armas também para a gente comparar os statuses, porque esse mod aqui adiciona muita arma diferente, cara. Eu tinha uma noção do que era bom no jogo Vanilla, cara, mas com essa quantidade de arma que tem aí dá vontade de querer fabricar elas e ver cada uma delas, né? Tipo, quanto de dano que dá. Falando uma treta aqui, vou mostrar para vocês. Vai e foge, filha. Os paladinos que me atacaram aqui e vamos testar as armas novas. Apesar que a gente está quase sem armadura, são dois paladinos, mas olha só, a defesa deles é muito boa. rapaz, viu esses golpes? Ai. Ai. Que isso, rapaz? Tu te esgrila, velho. Caralho. Olha. Não vai desmembrar alguém aqui, não? Que desgraça, velho. O pessoal está muito fraco ainda. A hora que tem um pessoal usando algumas armas aí pesadas, são meio ineficientes se você não tiver uma quantidade de força astronômica. Vamos lá. Está quase caindo o cara, velho. Nossa, tipo, isso foi um cara. cara. Aí, galera, está muito fácil. Fácil caramba, velho. Como é que o cara consegue defender tipo o infinito, né? Olha lá. Caiu. Mas não morreu. O gente já ganha toughness. Meu Deus do céu, vai derrotar esse cara aí? Caralho. Ah, mano, fodeu. Eu, que difícil, cara. Ele está doido. Tira a arma desse cara aqui, por favor. Tira a arma dele já. Tá bom? Joga no chão, qualquer coisa, mas tira a arma dele. Vou equipar a armadura dele, na verdade. As botas. Alguém se feriu muito aí? O Lucas Tan se feriu bastante, mas ninguém perdeu o membro nem nada. Só o Lucas Tan se feriu, mas foi bastante. Eu estava... Eu acho que eu vou transformar essa galera aqui, não sei. Do... Do... Eu vou passar algumas semanas aqui, nessa cidade, para botar um equipamento no pessoal, tá? Vamos ficar top de arma e equipamento. Apesar que eu não preciso, teoricamente, fazer uma base, porque eu quero roubando. Eu quero fazer uma base, porque é legal. Eu gosto mesmo de... Eu gosto da mecânica de gerenciar a base, né? Como vocês... Devem acompanhar meu canal, devem saber. Então, esse episódio foi basicamente pegando o roubo e no próximo já vou estar com bastante item, né? Do roubo que eu vou fazer jogando em off. E aí a gente vai achar algum lugar e fazer minha base. Provavelmente vai ser aquela ideia que eu falei ainda aí embaixo, de fazer uma base mais ou menos por aqui, né? Nessa região aqui. O bom de fazer uma base nessa região aqui é que ela é perto de tudo, basicamente, né? Então, se quiser visitar algum lugar no mundo, ela fica literalmente no meio, então a gente pode visitar. Gostar. Galera, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até mais.